Música Hi Scrappers, eu sou a Tami e esse é o meu canal Scrapbook by Tami, seja muito bem vinda! Hoje eu vou mostrar pra vocês 5 recebidos que chegou na minha caixa postal e tem coisinha acumulada aqui Então eu vou ser muito breve, vou falar rapidinho pra dar tempo de mostrar todo mundo e o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Primeiro eu vou começar por essa caixinha aqui porque é uma caixinha muito especial Ignorem, tá? A embalagem é que eu fiz umas comprinhas no bazar que a Débora organizou lá no grupo do Facebook E com as comprinhas ela me enviou essa caixa recheada de presentinhos Então eu resolvi mostrar separado que daí depois eu vou mostrar as comprinhas e vocês vão ver que é bastante coisa também, tá? Então eu vou mostrar tudo que vem nessa caixinha Olha quanto amor! Já de cara você vê que é a minha cara, né? Então eu vou deixar aqui do lado e eu vou mostrando um por um, olha só Eu tava doida pra abrir Gente, é muita fofura Ela me enviou essa bonequinha Olha que demais! Ela é tipo um porta lembrete Ela tem um clipezinho aqui, ó Que você pode fazer uma marcação de alguma tarefa que você tenha que fazer De alguma coisa que você não pode esquecer Aí você prende aqui em cima e deixa assim de lembrete na mesa Então eu achei a coisa mais fofa, né? Eu amei, amei muito! Você sabe disso! Aí não bastasse, né? Esse porta-recadinhos Ela me enviou uma coquestezinha branca E, gente, eu vou colocar na minha coleção de coquest Eu vou mostrar a foto aqui pra vocês agora De como está a minha coleção de coquest E eu estou apaixonada Porque vocês que estão fazendo a minha coleção crescer, aumentar Porque eu não encontro essas coisas aqui na minha cidade Então eu amo muito quando chega uma coisinha fofa assim pra minha coleção Ela me enviou também, gente, olha só Um furador Diz aqui que ele faz um furinho Isso daqui, gente, essa pecinha Ela é um protetor Aí é só você tirar ele pra poder usar E faz um furinho redondinho assim, ó Ah, eu adorei! E aqui embaixo é só abrir Esse compartimento aqui O lixinho fica aqui embaixo, ó Olha isso, gente Que fofura! A Dé me enviou esses dois kits de post-it E post-it de formatos diferentes Então tem aqui de pães, de ovo Aqui tem um com linhas, pautadinho, né? Estrelinha, um balãozinho E aqui é um degradê de cores bem fofo Que eu adorei Ela me enviou também esse bloquinho Gente, é a coisa mais linda Ele tem uma estampa assim de madeira E a capa dele é vazada Olha só, é cortadinho assim Então eu achei bem legal As folhas são amareladas Que eu acho um charme Folhas amarelas Eu adorei E ele tem essa estampinha de madeira Assim, gente, é muito lindo Muito, muito lindo Me enviou também esse monte de post-it Em formatinho de lápis Que é muito fofo E todos eles tem carinho também Rostinhos Eu amei Uma cartela cheia de strass Que eu amo strass Então aqui tem pink, rosa O cristal, né? Que é o prata E também um lilás E essa sequência repete Quatro vezes E depois tem mais um pink E um rosinha claro aqui Coisa mais linda Ela me enviou, gente Olha isso São muitas folhas 15 por 15 Muitas Mas muitas mesmo Olha se não é a coisa mais linda Olha essa de doces De balinhas De balinhas Aí aqui tem um papelzinho E aí pra virar Aí aqui tem rosas Girassóis Várias e várias flores juntas E aqui também várias flores Então eu amei Então eu amei esse tanto de folha Olha isso, gente Isso não é a coisa mais linda Esse papel com a minha estampa preferida E ele é aquarelável Então aqui vem 20 folhas Algumas dessa estampa Alguns assim de bolinha Outras dessa e outras dessa Olha que legal Essas são as estampas que vem E eu achei demais E gente Ela me mandou isso daqui E eu tô Apaixonada Olha só que demais É uma caixinha E aqui dentro Vem clips Clips branquinhos Assim Aqui tem uma mini fita adesiva Que eu já fiz o favor aqui De desencaixar Delicadeza em pessoa Então vem aqui uma mini fita adesiva Transparente E aqui, gente Olha se não é a coisa mais fofa É um mini grampeador Com mini grampinhos Olha isso, gente Eu só quero saber A minha preocupação Vai ser aonde encontrar Esse mini grampinho Depois pra comprar Porque ele não é do tamanho normal Ele é muito pequenininho E eu tô apaixonada, Débora Eu amei, amei, amei Assim, de um tanto Nossa, eu amei Aí, esse daqui, gente Esse adesivo Ele tava colado assim Na frente da caixa Aí eu descolei E colei aqui na parte de trás Pra poder abrir aqui O envelopinho E aqui tem um recadinho dela Muito lindo Então, amiga Eu amei muito Tudo, tudo, tudo Que você me mandou E é claro Que mais uma página Do meu caderninho Já tá reservada Pra você Ai, amiga E ficou assim E ficou assim a minha página Pra você Olha só Eu quis colocar O adesivo aqui Claro, né Da sua marquinha Aqui eu consigo abrir o envelope E pegar o recadinho Pra ler E eu quis colocar Esse Marcadorzinho aqui Mas eu acho Mas eu acho que Eu vou prender ele Pra não correr o risco De ele escapar daqui Ai, gente Eu achei muito fofo Olha isso São várias cores E eles têm carinhas Assim De felizinhos Então, amiga Tá aqui Eu espero muito Que você goste De ser assim Bem simplesinha Mas Você sabe Que tem o amarelo Aqui Que eu amo E tem aqui A sua cartinha Que é o mais especial Agora Esse daqui Gente Veio de longe 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 Veio lá de Portugal E foi a Suzana Do canal Pink and Fun Que me mandou Então não tem quem Não conheça a Suzana Né, gente A gente fez uma troquinha E ela me enviou Umas coisinhas bem legais Eu vou mostrar pra vocês Esses dois kits Eu não posso mostrar Porque é de um desafio São de dois desafios Na verdade Que a gente vai fazer juntas Então fica ligada Aqui no canal E no canal da Suzana Que a gente vai Postar em breve Pra vocês Falando um pouco mais Desse desafio Como a gente fez Uma troquinha Ela me enviou Várias coisinhas Olha só São facas de corte Então Ela me enviou Essas duas faquinhas Escrito felicidades E puro amor E ela me enviou Também, gente Olha Isso Essa faquinha aqui Com a minha estampa Preferida E uma variação Dela Então tem aqui A parte do círculo Essa parte aqui Da pétala Tá? Então ficou como se fosse Uma folhinha Tem o círculo completo Também liso A florzinha E um outro estilo De florzinha Eu acho que poderia Ter aqui no lugar Dessa flor Esse desenho aqui Que é o que eu mais Amo Que é essa parte De dentro Mas mesmo assim Eu amei demais 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 Essa faquinha Então Isso daqui Foi da nossa Troquinha Tá? E eu mandei Umas coisinhas Pra ela Também Então tem vídeo Lá no canal Dela E de mimo Ela me enviou Olha isso Gente Ela me enviou Um saquinho Assim Com vários Recortes Muitos Recortes Ela me enviou Uma washi tape Com a minha Estampa preferida E eu não tinha Washi tape Preta Com essa estampa E eu amei Amei muito Su Amei muito Ela me enviou Essa cartelinha De adesivos Assim Com várias Coquete E tem também Um samurazinho Assim Que é a coisa Mais fofa E eu amei Suzana Achei muito Fofo É muito Diferente Né gente Nossa E olha só Aqui na parte De trás Tem outras Outras opções Assim Eu acho que Essa mesma Marca vende Então tem Matrioska Tem gatinhos Enfeite de cozinha Natal Pinguim Passarinhos Alfabetos Eu achei bem Fofo Amei E ela me enviou Também Gente Um cartão Que é a coisa Mais fofa Olha isso Com os dizeres Muito especiais Ai eu amei Suzana Amei demais E é claro Que tem uma página No meu caderninho especial Pra você também Que tem uma página Que tem uma página Que tem uma página Legenda Adriana Zanotto Então ficou assim, Suzana, a minha página pra você. Eu coloquei aqui a cartinha, a washi tape e alguns recortes pra lembrar de um pouquinho de tudo que você me enviou. E fiquem ligados aqui no canal, já curte o vídeo e se inscreve aqui no canal, porque em breve a gente vai postar os desafios, tá bom? Então aqui mais uma página do meu caderninho pronta. E gente, tá quase no fim, olha só. Tem mais uma, duas, três páginas pra poder decorar. Então foi esse o vídeo. Se você gostou, curte o vídeo pra mim e se inscreve aqui no canal, porque eu posso trazer mais vídeos assim pra vocês, com novidades, com mimos e presentes. Te vejo numa próxima, fiquem com Deus, beijinhos e tchau!